Música A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico iniciou a Operação Papai Noel, aumentando a fiscalização do comércio ambulante no centro da capital. 22 agentes vão monitorar com maior atenção a Rua dos Andradas e as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho. Todos os produtos sem nota fiscal são recolhidos. Pela manhã, foram apreendidos eletrônicos e cigarros sem procedência. A operação segue até o dia 31 de dezembro. É uma operação que é importante ressaltar, coordenada pela Brigada Militar. O nosso foco na Secretaria é o controle ao comércio ilegal, aos ambulantes ilegais. Então a gente vai reforçar o nosso efetivo para poder manter o passeio livre e defender os comerciantes que são legalizados. A produção industrial gaúcha caiu 0,2% em outubro, na comparação com o mês anterior. O Rio Grande do Sul não seguiu a tendência nacional, já que o setor secundário no país cresceu 0,8% no mesmo período. As informações são do IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, o Estado preservou o posto de unidade com maior aumento de atividades nas fábricas, com 4,1%. Uma das preocupações na área é a perspectiva das exportações para a Argentina, onde um novo governo toma posse hoje. Quando eu descobri, eu só vinha no ônibus chorando. Eu não sabia, sabe? Eu sabia um pouco do que o médico tinha me falado, que não tinha cura. Quando ele disse para mim que não tinha cura, eu me desesperei, né? O relato é de uma mulher de 48 anos que chamaremos de Joana, preservando sua identidade. Desde 1997, ela é soropositiva. Eu sei que o mundo não tem nada a ver com o que a gente tem e o que não tem, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa de cada pessoa. Se eu tenho medo de falar agora e de não mostrar a cara e tudo, eu tenho medo da reação das pessoas. Porque é que nem tu tocar uma bomba, né? Tocar uma bomba básica, sim, aí as pessoas vão te olhar de outra maneira, entendeu? Afinal, a discriminação ainda é grande. Aos 26, com dois filhos pequenos, ela se separou e voltou para a casa dos pais. Joana acompanhava a mãe, que fazia a hemodiálise no hospital de clínicas. Lá, as enfermeiras notaram seu emagrecimento e pediram exames. Assim, descobriu que o ex-companheiro havia transmitido o vírus para ela. Só que naquela época, eu já não sabia de nada. Vários familiares de longe vieram. Vários familiares de longe achavam que eu já estava morta, que eu já ia morrer. O HIV é uma ampla gama de manifestações que vem lá do início da epidemia, no predomínio entre homens, brancos, homossexuais, para hoje em dia, aqui no Estado, uma feminilização. Hoje em dia, no mínimo, metade da população com HIV e AIDS é mulher. Do início dos anos 80, começo da epidemia até hoje, a evolução das pesquisas mudaram desde o tratamento até as formas de prevenção. No entanto, o número de casos não cede como esperado. A diminuição do uso da camisinha é um dos fatores. O tratamento impede a transmissão para o parceiro não infectado. Mas novos casos continuam acontecendo e, aparentemente, isso não demonstra que vai acabar. A estimativa do Ministério da Saúde é de que 866 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Os últimos dados mostram também que Porto Alegre passou do primeiro para o terceiro lugar em índice de detecção, ficando atrás apenas de Florianópolis e Belém. Os índices da capital são altos, mesmo que em 10 anos a taxa de infecção pelo vírus tenha diminuído de 112 para 53,7 casos por 100 mil pessoas. A capital ainda registra a maior mortalidade por AIDS no país. Por isso, aqui surgiram ações pioneiras. Há mais de 30 anos, o setor de infectologia do Hospital Conceição tem assistência exclusiva para doenças transmissíveis. Em média, são atendidas 560 pessoas por mês, que chegam a partir do encaminhamento via unidades básicas de saúde. Com atendimento 100% SUS, o GHC chegou ao índice zero de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê. Para manter bons resultados e conter doenças transmissíveis, é preciso mais. As políticas públicas desapareceram. As campanhas não se ouve falar em HIV e AIDS, parece que a doença sumiu. A novidade agora é a sífilis. Com grande quantidade de novos casos, com transmissão da sífilis para o bebê, então é uma nova epidemia que está ligada à AIDS, ligada ao HIV. O dezembro vermelho marca o combate e a prevenção ao HIV e AIDS. Cerca de 135 mil brasileiros vivem com o vírus e não sabem. Se você tem dúvidas ou deseja fazer o teste, busque uma unidade básica de saúde. Pelo número 136, o Disque Saúde também é possível obter mais informações. É difícil depois que a pessoa tem, não tem volta. Sol e calor marcam a terça-feira em todo o Rio Grande do Sul. Por conta da presença de uma massa de ar quente que encobre o estado, durante a tarde as temperaturas passam facilmente dos 30 graus em várias regiões. A umidade relativa do ar fica abaixo do ideal em áreas como a fronteira oeste e a região central. Na capital, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Já em muitos capões, nos campos de cima da serra, as marcas variam entre 13 e 27 graus. E em Porto Xavier, nas Missões, os termômetros vão de 21 a 37 graus. No parquinho, Lulu sentou-se na gangorra e Nino foi balançar no balanço. Um momento de concentração, de troca, de curiosidade, que insere os pequenos no universo da leitura, promovendo o desenvolvimento da linguagem, o conhecimento e o prazer. É o projeto Leiturinha, desenvolvido por essa escola de educação infantil aqui de Porto Alegre. Uma proposta pedagógica que propõe amor aos livros desde cedo. As crianças, elas adquirem conhecimento com muita facilidade. Então, tudo que tu traz pra elas como proposta, é incrível como elas conseguem viajar no mundo da imaginação. E a questão da leitura vem exatamente pra isso, né? Pra estimular a imaginação na criança, desenvolver a fala, a oralidade. Trazem pra escola algo que gerou interesse, gerou expectativa em família e divide com os colegas. E também já faz parte da questão do mundo letrado, pra eles irem se habituando e gostando mais da questão da leitura, né? Todas as segundas-feiras, os alunos das diferentes turmas chegam ansiosos por esse momento especial de leitura. Nessa turminha de jardim, é nítida a curiosidade deles em saber o desfecho da história que a professora Gabriela está contando. Na segunda-feira, eles trazem a história que eles mais gostaram, que os pais contaram pra eles em casa. Pra também trabalhar a família junto com a escola. Pra ser um construtor de textos, saber escrever um bom texto, a gente precisa ter uma boa imaginação. Então, ouvindo bastante histórias, a gente vai saber lá no futuro, escrever um bom texto. Eu adoro tigres! Posso brincar junto? Lula respondeu. Oh, é claro! Veja, eu fiz uma toca! O que tu achou da historinha? Bem legal. Qual delas que tu mais gostou? Qual das historinhas? Eu gostei da historinha do tubarão. O que você achou da historinha? Legal. Qual delas que tu mais gostou? Da abelha. O que conta a historinha da abelha? Ela era muito gulosa e ela não emprestava. O projeto iniciado este ano vai continuar ano que vem, para a alegria da criançada. Ele foi lá na Quênia, lá estava chovendo e começou a chover, e começou a chover. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto